Salve rapaziada, quem vos fala aqui é Marco dos Anjos, mais conhecido aí como David Jones do Mundo do Trap E tu já sabe o que tu vai fazer cara, se você quer me acompanhar e saber de tudo que eu tô fazendo na minha vida Basta me seguir nas redes sociais, estão aqui e também tem os links na descrição Se quiser me acompanhar e ficar ligado em tudo que eu faço aqui no canal e também na minha vida Mas também se quiser ficar ligado em tudo que acontece no mundo do Rap, do Trap e do Hip Hop É só se inscrever aqui no canal que sempre tem vídeos diários e tu fica ligado em tudo que acontece aqui Mas vamos começar com a notícia A morte de X tem sido de fato um dos maiores mistérios da internet nos últimos dias, tá ligado? Os vídeos que eu postei pra vocês aqui meicularam de uma forma muito grande Fazendo com que várias e várias teorias fossem criadas e assim várias notícias também forem inventadas E outras um tanto quanto muito mal elaboradas A gente se viu aí com várias e várias notícias e aqui no canal eu tô antenando vocês sobre tudo Jogando as fake news aí por água abaixo, simplesmente mostrando o porquê disso não ser verdade E também trazendo as notícias reais sobre tudo que tá acontecendo Mas a verdade é que a grande dúvida era se X havia morrido ou não E a gente tem se deparado com essa dúvida praticamente todo instante Mas agora temos aí uma confirmação bem confiável, se é que podemos dizer assim em relação ao assunto A banca ou podemos dizer também a equipe de XXXTentacion resolveu veicular uma espécie de um documento oficial em relação à morte do Trapper O documento é esse que tá passando na sua tela agora, tá todo em inglês Mas basicamente fala o comecinho aqui ó, Los Angeles, Califórnia, 18 de junho Já se é um Freud, que no caso é o nome do X, tá ligado? E se você traduzir todo esse resto, tá explicando aí em relação à morte e à família e tudo mais, as condolências E tá falando aí de fato que X morreu e confirmando por meio de uma espécie de um documento formal, tá ligado? Mas de fato não dá pra negar que isso aqui é esse documento, tá ligado? Por mais que seja algo oficial, pra muita gente não vai servir como uma explicação da morte dele, tá ligado? Ainda assim a gente vai se deparar com várias e várias notícias sendo veiculadas na internet E particularmente muitas dúvidas na cabeça de cada um Inclusive na sua de que tá vendo esse vídeo aqui agora Mesmo sendo um documento oficial, você sabe como é a mente das pessoas e de nós meros seres humanos, tá ligado? A gente questiona tudo e de fato isso aqui não vai servir pra muita gente não, tá ligado? E muita gente ainda vai criar várias e várias coisas por trás disso Mas algo que você não sabia era que simplesmente X havia reconhecido o Brasil também Como um país que gosta bastante das suas produções e dele como pessoa Há um tempo atrás X chegou a postar uma publicação no seu story do Instagram Coisa que era bem raro Pra você que não sabe o X pouco publicava fotos, tá ligado? Histórias ali mal, mal uma, duas ou três no dia e não passava disso E no story que tá passando aí pra você agora ele simplesmente comenta aí I love you Brasil, tá ligado? Ou eu amo Brasil, tá ligado? Eu amo você Brasil E logo após assim ele comenta aí embaixo I will come see you son, tá ligado? Uma tradução bem rasa e bem, vamos dizer que um pouco informal Logo mais estarei aí E de fato ele tava cogitado aí pra no final do ano aparecer aqui no nosso país Como uma espécie de um show E da mesma forma que o Liu Zhen a gente esperava vir aí Simplesmente X aqui no Brasil E de fato ele tava aí conhecendo bastante E tava trazendo mais coisas sobre o Brasil no seu Instagram Mas eu quero que você comente aqui a sua opinião E dessa vez eu quero fazer você refletir um pouco, tá ligado? Como você acha que seria um show de X aqui no Brasil Comenta aqui de fato o que você acha disso, tá ligado? Se você acharia foda E mano, na moral, eu quero ouvir sua opinião Porque de fato a gente tem uma interação bem foda E eu gosto de ver vocês falando aqui, tá ligado? Já comenta aí Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se tu gostou, tu já sabe, cara Minhas redes sociais tão aqui embaixo Basta tu me acompanhar aqui Também tem o link na descrição Pra tu conseguir acessar de uma forma mais fácil Mas também já sabe, cara Se quer ficar ligado em tudo que acontece no mundo do rap Do trap e do hip hop Basta se inscrever aqui no canal Que tu vai ficar ligado em tudo E sempre vai saber de tudo que acontece na cena Então até o próximo vídeo